Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O talento português é imenso e é motivo de orgulho nacional. A nossa maior riqueza são as pessoas, os jovens formados nas escolas, nas universidades e nos politécnicos portugueses, os nossos docentes, investigadores, empresários e empreendedores. Talvez o maior desafio que o país enfrenta, e são muitos, seja o de atrair e derreter capital humano, e talvez o maior volume de exportações seja mesmo o de capital humano. Sabemos que contrariar esta tendência é um desígnio deste Governo que veio para mudar o país. E para isso, para além das medidas de emergência para responder ao caos deixado pelo Partido Socialista, este Governo já está a apresentar propostas para o médio e o longo prazo estruturais e reformistas. O diálogo com o sistema educativo, com o sistema científico, com as empresas é fundamental para transformar o nosso país através da educação, através do conhecimento, através da tecnologia e da inovação. Foi com essa capacidade de diálogo que voltámos a ver no início desta semana reuniões com os sindicatos para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. É esse diálogo que vimos na apresentação de uma nova proposta do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que vai trazer mais previsibilidade e estabilidade para os investigadores, sem esquecer a valorização económica do conhecimento que é produzido. E, embora o Partido Socialista se queira esquecer, o diálogo foi aberto aos grupos parlamentares, procurando obter-se o maior consenso possível. Mas há mais porque também queremos alcançar uma solução agregadora na revisão de outros instrumentos legislativos fundamentais para o ensino superior, cujos problemas não podem ser resolvidos sem um compromisso sério e forte de todos. Apelo, por isso, ao bom senso dos partidos, porque o país está com o Governo e queremos acreditar que a oposição vai estar com o país. Não temos quaisquer dúvidas de que estas melhorias serão determinantes para atrair e para fixar talento, para aumentar a nossa capacidade de ir mais além na capacidade criativa e para aumentar a competitividade, o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Falo, por isso, também da tão urgente revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, mas também da nossa capacidade e da nossa participação mais alargada num grande espaço europeu de educação, inovação e investigação. Por isso, o senhor ministro pode partilhar com esta Câmara o ponto de situação sobre estas matérias e sabemos que tem uma visão tão ambiciosa que contagia também esta bancada e por isso daremos a entrada de uma iniciativa que cria o estatuto do estudante do ensino superior, porque sabemos que a frequência do ensino superior é marcada por desigualdades na relação entre as instituições e os estudantes e o que queremos é que todos os estudantes possam desenvolver ao máximo todo o seu potencial. Só um país que pensa no futuro é que não fica preso ao passado e pensar o futuro é o que o senhor ministro está a fazer com políticas de médio e longo prazo e não remendos circunstanciais, como fez o Partido Socialista ao longo de 8 anos. E, senhor deputado Miguel Costa Matos, os ministros e o governo do passado são mesmo do PS, porque os senhores estão na oposição e aí merecem ficar muito tempo. Obrigada. 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 Obrigada.